Os colegas dele com 15, 16 anos já tinham namorado, ele nada. Aquela vozinha muito fina, aquela carinha muito cheia de espinha, muito fina. Vivia passando a quinase na testa, assim, né? Zaqueu sofreu. Mas ele aproveitou, aproveitou que não tinha namorado, que ninguém convidava ele pra jogar bola e foi se especializando em roubar. Aí ele falou, não, eu já sei como é, pra gente ganhar muito dinheiro, eu vou entrar na carreira política também. Ele entrou, vou fazer carreira. Quero chegar a ser chefe dos cobradores, vão ver esses bantos safados, vão enfiar a faca neles. A justiça tá alta, mas não falta. Deus é pai, não é padastro. A vingança é um prato que se come pelas beiradas. E Zaqueu começou, ele levantava de madrugada, ele trabalhava, ele estudava, ele foi ficando bom e economizando, 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 não tinha namorado. A vantagem de não ter namorado é isso, economiza, né? É a vantagem. E também não tinha quem ficar tazanando a cabeça dele. Outra vantagem. Com isso ele foi especializando, especializando. Em pouco tempo ele era doutor, chefão, turidade. Casou, já tinha um casalzinho de filho, mas continuava com aquele vazio. E aí E aí Obrigado.